Tem alguma contraindicação para mulheres que não teve filhos? Não tem contraindicação. O Gil pode ser colocado em mulheres que nunca tiveram filhos. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença do Mirena para o Kalina. O Kalina, ele é ideal para mulheres que não tiveram filhos com úteros pequenos, que é o caso, por exemplo, das adolescentes, que acabam tendo úteros um pouquinho menor. Mas tem mulheres que têm um útero tamanho normal, elas podem colocar o Mirena também. Eu vou mostrar uma foto aqui que mostra a diferença de um Gil para outro. Então aqui, ó. Aqui é eles com o insertor, tá? O que acontece? O tubo de inseração do Kalina, ele é de ali 3,8 milímetros. Enquanto o tubo de inserção do Mirena mede 4,4 milímetros. Então, acaba que a inserção é mais fácil por o tubo ser mais fino, tá? Principalmente quando essa inserção é feita no consultório. Acaba sendo menos dolorosa. E ele tem um tamanho 25% menor o Kalina do que o Mirena. Então, para mulheres que têm útero pequeno, que é o caso das adolescentes, esse tamanho fica mais adequado. Em questão de quantidade de hormônio que tem de um para outro, o Mirena, ele libera em torno de 20 microgramas de levonogestrel por dia. E o Kalina, ele vai diminuindo aos poucos. No começo, ele libera 17, depois isso vai caindo para 15, para 8. Então, acaba que a liberação dele de hormônio é um pouco menor. Qual que é o efeito disso, dessa liberação ser menor? Que para a questão de controle de sangramento, o Mirena é melhor, tá? Então, se o objetivo da pessoa é ficar sem menstruar, a chance dela ficar sem menstruar é maior do que o Mirena, do que com o Kalina. Para a questão de efeitos colaterais, a gente sabe que tanto o Mirena quanto o Kalina, ele pode ter influência em piorar a pele, tá? O que acontece na prática, o que a gente nota é o seguinte. A mulher, as que mais notam o efeito é aquelas pessoas que já usavam o anticoncepcional combinado, que é um método que melhora a pele. E daí, quando troca, ela nota a falta do benefício que tinha na pele do anticoncepcional. Então, não é que o Dio piorou a pele, é que ela não está mais usando o anticoncepcional e iria piorar. De qualquer forma, tá? O efeito que tem sobre a acne é baixo do Dio, mas pode haver. Algumas mulheres podem notar dor na mama. Não é comum, mas isso pode acontecer. O Kalina, ele tem um pouquinho menos de hormônio. Então, a princípio é para os efeitos colaterais serem um pouco menores. Na prática, o que a gente faz é indicar, mas para pacientes adolescentes ou que têm um útero pequeno ou que já tiveram alguma questão de expulsar o Mirena, e daí a gente acaba indicando esse Dio um pouquinho menor. Qual o tempo de adaptação após a inserção? Eu não entendi muito bem a pergunta. Se for questão de sangramento, os primeiros três meses podem ter sangramento irregular e depois desses primeiros três meses vai ficando um padrão mais regular, vai diminuindo bastante o sangramento e uma chance de maior eficácia de menstruar. Quanto a como eles funcionam, tá? O Dio, ele tem um efeito sobre o endométrio, que é a camada interna do útero, tá? Aqui tem uma foto, então, do útero, das trompas e dos ovários. E aqui tem o endométrio, que é essa camada interna. Então, o que o Dio faz? Ele deixa essa camada bem fininha, faz uma supressão desse endométrio. E esse é um dos motivos pelo qual a pessoa fica sem menstruar. Nos primeiros meses de uso do Dio, também ocorre a anovulação, tá? Ali em torno de 80% das mulheres, nos primeiros meses, tem anovulação, ou seja, não ovulam. O Dio, ele vai atrapalhar os espermatozoides de chegarem até o óvulo. Também vai atrapalhar o transporte do óvulo, que é a célula, o gameta feminino, de chegar pela trompa até o útero. E em caso de ocorrer uma fecundação, ou seja, do espermatozoide conseguir chegar até o óvulo e fecundar, e vai atrapalhar com que esse embrião se fixe ali no endométrio, ocorra uma anidação, tá? Então, daí vem aquela pergunta super comum que é, ai, mas então quer dizer que o Dio, ele é abortivo? Não é abortivo. Por quê? Porque a gente considera como ali que tem uma gestação no momento que ocorreu a anidação, que houve a fixação. Senão, todas as mulheres que fazem fertilização em vitro e não dá certo, a gente ia dizer que elas estavam grávidas e não deu certo. Então, não é assim, começa a gestação quando ocorre ali aquela anidação. Então, por isso que o Dio, ele não é um método abortivo, tá? Quem não pode ir com hormônio, pode colocar esse Dio? Então, depende o que a pessoa não pode ir com hormônio. As contraindicações para colocar o Dio hormonal é, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, ela não pode, não pode nenhum tipo de hormônio. Se a pessoa não pode ir com hormônio, passa mal com o anticoncepcional combinado, ela vai poder colocar o Dio. Se o motivo que ela não pode ir com hormônio, ela tem uma hipertensão, tem uma pressão alta que não está compensada, que a gente não recomenda usar o anticoncepcional, o de tomar, pode colocar o Dio. Então, depende qual que é, o que está acontecendo, tá? As contraindicações para usar Dio é, útero com mal formação, se tiver com algum sangramento sem explicação, que não foi investigado. Mulheres que estão com alguma doença sexualmente transmissível, também é uma contraindicação. Ou mulheres que estão com câncer no útero, também é outra contraindicação. Música Tchau.